O que é que a gente não tá comigo? O que é que a gente não tá comigo? O que é que a gente não tá comigo? O que é que a gente não tá comigo? O que é que a gente não tá comigo? O que é que a gente não tá comigo? O que é que a gente não tá comigo? O que é que a gente não tá comigo? O que é que a gente não tá comigo? O que é que a gente não tá comigo? O que é que a gente não tá comigo? O que é que a gente não tá comigo? O que é que a gente não tá comigo? O que é que a gente não tá comigo? O que é que a gente não tá comigo? O que é que a gente não tá comigo? O que é que a gente não tá comigo? O que é que a gente não tá comigo? O que é que a gente não tá comigo? Boa noite! Boa noite! Boa noite! Aplausos 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 Vai, vai E aí, não é grito não Meu filho aqui equivale à qualidade, não à quantidade E aí, dedica quem é essa vitória? Meu amigo aqui, amigo de treino Os parceiros do treino, Paulinho, Bruno Essa é a indicação de toda a equipe BTB, tá certo? Valeu, vamos com nós